A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O deserto, o vale Ele nos transformará Em mananciais de águas Minha vida faltará Minha vida faltará Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O teu louvor O teu louvor Senhor meu Rei Davi orou Lutou Salvo de ouve Seu Senhor meu Deus Estou aqui Para te honrar Minha alma cantará Minha alma cantará E anunciará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Jesus Jesus Senhor meu Rei Filho de Deus O nosso bom Pastor Jesus Nos escatou Para darmos Amor eterna Minha alma cantará E anunciará O Teu louvor, Senhor meu bem Minha alma cantará E anunciará O Teu louvor, Senhor meu bem O Teu louvor, Senhor meu bem Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Ó cantai, igreja, cantai Ó cantai, Deus habita no louvor Ó cantai, cantai, cantai Ó cantai, cantai, cantai Ó cantai, louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Ó cantai, ao Senhor Ó cantai, ó cantai Ó cantai, Deus habita no louvores Ó cantai, cantai Ó cantai, cantai Ó cantai, cantai Ó cantai, louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Ó cantai, ao Senhor Ó cantai Ó cantai Ó cantai Aleluia Cante Aleluia Cante Aleluia A Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família Para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos Uma grande bênção do Senhor Aleluia Cante ao Senhor Cante Aleluia Cante Aleluia Cante ao Senhor Porque Ele faz maravilhas Ele faz maravilhas Cante Aleluia Cante Aleluia Cante Aleluia Cante ao Senhor Cante Aleluia Cante Aleluia Cante Aleluia Cante ao Senhor Porque Ele é Deus que nos ouve Ele nos ouve Cante aleluia, cante aleluia Cante ao Senhor Cante aleluia, cante aleluia Cante ao Senhor Cante aleluia ao Senhor Cante aleluia ao Senhor Amém. 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 Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Como toda terça-feira, nosso culto é reservado para trazer uma breve palavra de caráter doutrinário para a igreja, todos aqueles que nos assistem, aqueles que estão, quem sabe, começando a caminhada agora. E como fazemos então, não por rotina, mas por uma revelação do Senhor, vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos que tu renoves a nossa comunhão contigo, que tu retires, ó Deus, toda a preocupação e o cansaço deste dia, e a nossa mente e coração possam estar abertos para recebermos todo o ensinamento que vem da tua eternidade. Dá-nos assim a tua bênção neste culto, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino, antes de darmos prosseguimento ao nosso estudo. Louvemos ao Senhor. O sangue de Jesus tem poder Poder que a mim pode valer Se comunhão não posso eu sentir, Senhor Derrama do teu sangue remidor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Em tua presença estou, Senhor De ti necessito muito amor Pelo poder que há em teu sangue remidor Pelo poder que há em teu sangue remidor Ó vem purificar-me, meu Senhor Derrama do teu sangue remidor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do teu sangue, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Amém. Amém. É isto que quero eu sentir, derrama do teu sangue sobre mim. Louvado, bendito seja o nome do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor, apresentamos a Ele toda a gratidão do nosso ser pela benção da salvação. Glória a Jesus. Meus irmãos, o assunto que temos para a igreja nesta noite, o assunto doutrinário é a velocidade e a operação do erro neste tempo. Os dois textos básicos que vamos ler, que os irmãos vão acompanhar no painel, vai ser projetado. O primeiro está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 e o segundo texto está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 11. O primeiro texto diz assim, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O segundo texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 11 diz, Muito bem, meus irmãos, nós estamos vendo ao nosso redor tudo o que vem acontecendo nesses últimos dias. Nós podemos dizer até que estamos vivendo uma reedição dos dias de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia apresenta no Velho Testamento. Creio até que podemos ir mais além, os dias são mais complexos, os dias são piores do que naquele tempo. E nós podemos identificar, então, nos dias de hoje, duas operações distintas acontecendo no mundo como resultado da inteligência do mal. Ou seja, duas operações do mal no mundo nesta hora, que nós chamamos de a operação do erro. A primeira, na sociedade, nós estamos testemunhando hoje a desconstrução de todos os valores morais, sociais, éticos, enfim. Todos os valores que servem de base para a construção familiar, que servem de base para o homem, sempre nortearam a vida do homem, estão sendo duramente atacados. A sociedade vive isso. Isso sobre um falso pretexto. O pretexto é igualdade e justiça social. Mas quando nós olhamos para isso, o que nós estamos vendo, na verdade, é a criação de uma sociedade completamente escravizada, dependente e sem referências reais. Quando falamos de atacar os valores como família, família hoje não é mais aquilo que aprendemos na nossa infância e que a Bíblia nos ensina. A completa descaracterização de família, a completa descaracterização de gênero humano, com outros conceitos, que aqueles que nos ouvem sabem muito bem identificar e têm visto isso todos os dias. Está muito claro. Nós estamos percebendo, na verdade, que por trás disto há uma grande cilada. Vejam bem. Há hoje um projeto, através dos tempos, na verdade, há um projeto que vai estabelecendo, que tem uma data para acontecer, 2032, se não me engano, que diz assim, Chegará o tempo aonde o homem terá todas as coisas e não será dono de nada. Vejam só, eu destruo o conceito de família. Então você que prepara a sua família, os seus filhos, para herdarem a educação, a instrução, os valores, e até aquilo que de material você conquistou ao longo da sua vida, para a sua descendência, é descaracterizado. Quando estes valores são descaracterizados, é mais fácil, se é que posso usar essa expressão, para o homem, abrir mão de todas as coisas, para cair no engordo de dizer, Não, eu tenho todas as coisas, mas eu não sou dono de nada. Então existe uma inteligência que está regendo todas essas coisas, com objetivo econômico e material. É um projeto de ordem mundial econômico. Mas, acima deste projeto, existe a inteligência do mal. Por quê? Porque se o projeto econômico é tornar o homem dependente, escravizado economicamente, porque não tem valores para mais nada, O adversário, o mal, ele quer o quê? Ele quer a alma. E se eu não tenho esses valores na minha vida, e a partir desse momento, até mesmo a fé desaparece nos corações, a alma é entregue facilmente, àquele que quer a destruição do homem, ou a morte eterna do homem. Então, quando se cria uma sociedade como esta, qual é o resultado? Qual é o resultado que nós temos? O resultado é o seguinte, Poucos profetas, muitos religiosos. Eu digo isso na base espiritual. Por que não há profecia? Por que? O Espírito Santo não está agindo mais. Por quê? Porque não há mais espaço. Em contrapartida, entram os religiosos, com os seus conceitos, com os seus ideais, com a sua cultura, completamente envolvidos neste engano. Então, a igreja, se é que posso chamar assim, não é? Ou seja, o cristianismo, se transforma em uma instituição meramente social, sem dons, sem doutrina, sem operação do Espírito Santo. Qual é o resultado disso? O resultado é, não há conversão verdadeira. porque esta instituição, ela abraça tudo, de qualquer forma, porque ela gera uma clientela, e ela depende dessa clientela, para a sua subsistência. Estou usando esse termo, ele é duro, mas é a realidade. A igreja, que deveria ser luz, ele acabou, ele sucumbiu, ele perdeu o rumo. E por que ele perdeu o rumo? Porque ele não conseguiu entender, que quando a Bíblia fala do caminho, ele está se referindo, aquilo que é profético. O que é o profético? É o mistério revelado, ou seja, é Jesus vivo, e revelado, ao coração do homem. E aqueles que não estão nisto, que não conseguem alcançar, ficaram então, no meio do caminho, não completaram a jornada. Qual é a mensagem então? A mensagem é a seguinte, este é o caminho, estão pregando. Mas esse texto tem uma continuidade, andai nele, não se desviando nem para a direita, não se desviando nem para a esquerda. Ou seja, pregam, de certa forma, porque a retórica hoje está presente, que este é o caminho, mas não vivem este caminho. O que é o desvio, para a esquerda ou para a direita? Emoção e razão. É o que permeia a religião nesta hora. Então, esta operação tem uma velocidade. Quando olhamos ao redor, nós estamos vendo a velocidade desta operação. Existem hoje reportagens do mundo inteiro, mostrando a quantidade de igrejas, de igrejas que fecharam as suas portas na Europa, que estão fechando as suas portas nos Estados Unidos, porque não tem mais servos, mas tem pessoas que são dependentes de outras coisas. Porque ser dependente do Senhor, é saber que você tem um conselho de vida, que você tem um caminho que não termina aqui, mas que te leva para a eternidade. Mas as pessoas estão abrindo mão desses valores. E nós falamos da velocidade, por quê? Porque o adversário da alma, do homem, tem pressa. E você pode se perguntar nesta hora, mas por que ele tem pressa? Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Mas você pode perguntar de novo, mas por que o tempo dele está acabando? Porque a igreja fiel vai ser arrebatada, louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando uma igreja pura, incontaminada. Por que pura e incontaminada? Porque guardou e tem guardado a sua essência profética, que é o evangelho, a revelação, a doutrina pura e verdadeira, esta igreja vai ser arrebatada. E nós podemos dizer mais, meus irmãos, ainda, enquanto esta igreja aqui estiver, ela continuará lutando todos os dias, para preservar e para viver esta herança gloriosa que nós temos recebido do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos retroceder um milímetro sequer nesse caminho vivo que um dia nós alcançamos. E compete ao ministério nesta hora, compete àqueles que estão entendendo nesta hora, o Espírito Santo tem pressa. O que nós estamos vendo hoje no mundo, em termos dos conceitos que escravizam o homem, porque falamos de duas abordagens, uma, a operação do erro na sociedade, com a descaracterização de todos os valores, e outra, então, conforme já mencionamos, a desconstrução do projeto de Deus, transformando o evangelho em algo, tentando transformar, na verdade, o evangelho em algo vazio. Então, na verdade, eu vou fazer uma substituição aqui de uma palavra, ao invés de falar o evangelho, o cristianismo, porque o evangelho é eterno. Mas o cristianismo que está aí, está vivendo um outro conceito, está vivendo um outro valor. Todas as coisas são permitidas, é a permissividade que leva o homem ao engano. Então, meus amados, você que está nos ouvindo, nesta hora, a igreja está lutando, porque conforme me corrigi agora, não é? O evangelho é eterno, ele vem da eternidade. O cristianismo que está sendo vivido hoje, é que pega alguns conceitos deste evangelho, deturpa, transforma o seu bel prazer. Nós chegamos ao ponto hoje, onde os púlpitos foram substituídos por palcos, os templos, substituídos por lugares, que mais se parecem casas noturnas, com jogo de luzes, fumaça, emoção, tantas coisas. É isto? Será que é isto mesmo? Aonde a mensagem é uma retórica de autoajuda? Você pode? Você consegue? Você isto? Você aquilo? Não, meus irmãos. Não. Nós somos mais do que vencedores, naquele que nos amou primeiro. Mas toda honra, toda glória, sejam dadas a Ele, a Ele, ao Senhor, ao nosso Salvador. Então o nosso compromisso nesta hora é ensinar o homem a andar neste caminho, vivendo na sua totalidade, vivendo na totalidade esse projeto eterno. Por quê? Porque fora dele não há vida, fora dele não há saída, fora dele não há salvação. Salvação não é um projeto desenhado pelo homem e os seus valores. Salvação é um projeto eterno, preparado por Deus, para mim e para você e para todo aquele que quer, que desejar e se colocar debaixo desta ordem. A igreja é fiel, então. Ela detém e pratica. Este é o caminho. Andai nele. Como faço para andar no caminho? É colocar em prática o que o Espírito Santo está orientando para a sua vida. Mas como vou saber dons espirituais maduros? Porque Deus fala através dos dons espirituais. A consulta ao Senhor através da sua palavra, porque a palavra é viva e ela fala. Viver e zelar a doutrina, ou zelar pela doutrina, porque a doutrina é que preserva a igreja de toda a contaminação deste mundo. A doutrina é como uma vacina. Quando você está doutrinado na palavra do Senhor, nos valores que Deus preparou, você não é enganado por este mundo. E com o resultado disso, sabe o que acontece? Você se mantém fiel ao governo do Espírito Santo. Esta é a ação do Evangelho na vida do homem. Não é cristianismo. De forma nenhuma, como já expliquei aqui. Esta é a ação da igreja viva do Senhor Jesus, que em todos os tempos se deixou conduzir pelo Espírito Santo. O homem negou a si mesmo, deixou para trás os seus valores, quando olhamos para a vida de Paulo, por exemplo, a transformação que Deus fez na vida dele pelo Espírito, um homem cheio de cultura, cheio de razão, religioso, zeloso pela sua religião, mas o Senhor se revelou a ele de forma tão profunda, que ele mesmo disse, considero tudo isso como esterco, pela glória que me há sido revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não podemos adormecer, não podemos descuidar, não há tempo a perder. Esta velocidade está aí, está acontecendo. Mais uma vez eu digo, o Espírito Santo tem pressa, porque ele quer entregar a igreja, a noiva amada de Jesus, a ele. E o nosso grande desejo é ouvirmos, é ouvirmos um dia, a promessa do Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, para o lar que eu vos tenho preparado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos todos juntos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. A minha alma te espera, Oh, vem logo, Jesus. Um beijo te ver, meu amado Jesus. O teu rosto, O teu rosto tão lindo, brilhando toda a luz. Ora, vem, 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 Jesus. Olha, vem, 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 Jesus. Homem novo Jesus, homem novo Jesus A minha alma te espera, homem novo Jesus Homem novo Jesus, homem novo Jesus A minha alma te espera, homem novo Jesus Homem novo Jesus, homem novo Jesus A minha alma te espera, homem novo Jesus Seja exaltado, seja louvado, adorado ao nome do nosso Deus Meus irmãos, chegamos ao final deste culto Recebemos a palavra do Senhor Medite nesta palavra, porque ela não é minha Ela é do Senhor para os nossos corações Vamos orar entregando este culto ao Senhor Pai amado, nós louvamos e bendizemos ao teu nome Por mais esta noite na tua presença Por esses momentos tão preciosos Onde recebemos o teu ensinamento, o teu alerta Que nos preserva, que nos livra de todo mal Nós te glorificamos, nós te bendizemos Oramos em nome do Senhor Jesus E que o amor de Deus ao nosso Pai A graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus A instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo Seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus Desde agora e por toda a eternidade Amém A todos a paz do Senhor Jesus Oi Guga Oi Elô Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um Que bom E dá o seu like em todos eles, né? Hum, quando me lembro sim Isso é mesmo importante? Muito importante Sabia que ao dar o seu like no vídeo Você ajuda a divulgá-lo E fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elô? Dar like, que é esse sinal de joinha É uma forma de dizer que você gostou do vídeo Ao receber muitos likes O YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas E mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora É isso aí Guga E vocês meus irmãos Costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata E edificar muitas pessoas E aí quem ainda não se inscreveu Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Assim o YouTube pode notificar você Sempre que tiver um vídeo novo É isso aí Guguinha E se você quiser enviar um culto Ou um louvor para um familiar ou amigo É só clicar no botão compartilhar E depois em copiar o link E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp Simples e fácil Mas Guguinha Se eu quiser rever uma aula das crianças Ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana Como eu faço? É muito simples Quando você acessa o canal Você vai em playlist Lá está organizado Pelos dias da semana EBDs O programa é anunciando o Evangelho Eterno Aulas das classes E até os louvores de crianças e da igreja Guguinha Eu não sabia disso Que legal Agora fica muito mais fácil encontrar E você ainda pode usar a busca E digitar o que você quer procurar A gente não perde nada Irmãos Para contribuir com o crescimento E a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata Faça cada um a sua parte Evite criar canais abertos E postar conteúdos em suas contas particulares Muito bem, Elu Se cada um contribuir Nossa comunidade no YouTube Vai ficar cada dia maior E mais forte Para a honra e glória do Senhor Amém, Guguinha A paz do Senhor Jesus, irmãos Até a próxima A paz do Senhor Jesus Amém